Vamos aos ingredientes, é ingredientes, é ingredientes, é ingredientes, é ingredientes, é ingredientes, é ingredientes, eu tenho problema com essa palavra, eu acho que é, agora você me deixou, é, e aí sim que vocês vão começar a pagar no boleto, e lá em outubro, são 12 vezes a partir de outubro, é de outubro de 23 até outubro de 24? É, outubro, novembro, dezembro, né, porque são 12, né, ah não, mas outro, ah, 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 põe, 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 chegando na castelo, móveis e decorações, porque hoje, ai, o que isso faz os melhores museus de gravação?